Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer normalmente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho a respeito dos chumbos pop, tá? Chumbo de 18, 19, 20 e 21 grains. Transcrição e Legendas Pedro Negri Oi pessoal, tudo bom? Bom, para quem deseja concorrer a uma caçadora a mais, cano de 24 polegadas, cilindro grande, calibre 5.5. Basta acessar o site da Chumbos Matadora, eu pude 100 reais em chumbo, inclusive chumbos pop, tá? Se quiser comprar também com a Sandra, pode acessar lá, falar com a Sandra pelo WhatsApp. Ou mesmo chumbos nossos na CO2 Brasil, acima de 100 reais, está valendo a promoção, tá? Então não perca mais essa oportunidade. Não perca mais essa oportunidade. Não perca mais. Basta mais e ter queدutet hoje. Celoetz que espanhol aqui. Não perca mais. Não perca mais. Não perca mais em cada um para a minha própria鹿 Report. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos lá. Primeira coisa, o que é um chumbo popular? Chumbo popular é aquele chumbo que você adquire para você dar tivos de brincadeira. Ou seja, para você atirar em latinha, para você usar ele da melhor maneira possível, mas mantendo o custo bem baixo. É claro que uma linha popular não tem a mesma qualidade de uma linha premium. O que é a linha premium? São chumbos selecionados, são chumbos pesados, são chumbos de uma qualidade muito superior. Então a linha pop ou a linha popular é chumbo para você atirar à vontade sem se preocupar com valores. Principalmente a linha popular é chumbos matador. Você consegue por 100 reais comprar 400 chumbos e ainda concorrer a uma caçadora a mais. Então vale a pena você atirar esse chumbo. Qual arma foi escolhida para fazer os testes? Vamos lá. Então a caçadora a mais com cano de 24 polegadas, cano para chumbo pesado, cano para chumbo de slay. Cilindro grande de 450 cc, também foi utilizado o cano de 12 polegadas para tirar chumbo pesado e também foi utilizado o cilindro nacional. Por que nós utilizamos essa configuração? Simples. Os chumbos da linha popular, o pop 21, todos os outros pops, eles têm um diâmetro tanto de cabeça quanto de saia maior que os normais. Vocês vão notar isso no início da mente, que tem uma dificuldade de você colocar nos canos. Porque eles têm um diâmetro um pouco maior, tá? Ele é bem maior o diâmetro dele do que os chumbos que vocês estão acostumados. Por que isso? Os canos que atirem o slug, eles não gostam muito de chumbos levinhos não. Eles não gostam de chumbos muito apertadinhos. Então a linha popular, além de ele vir para ser mais barato, ele veio para suprir essa necessidade. Ou seja, para você utilizar em canos maiores, ou canos de calibre um pouquinho maior. Então ele entra bem pressadinho e vai embora. Fizemos o teste aqui com o cilindro nacional e o cano de 12 polegadas a 15 metros. Deu um agrupamento total de 2 centímetros. Ou seja, uma moedinha de 10 centavos. Aqui tem mais de 10 tiros, tá? Vocês podem ver que ele agrupou bem aqui, nessa parte, agrupou bem aqui e deu aqui 2 flyers, tá bom? Mas eu vou explicar isso no final para vocês. Com um cano de 24 polegadas de atirar chumbos pesados, ele também deu um agrupamento de 2 centímetros. Ou seja, de uma moedinha de 10 centavos. Teve 3 esparos fora aqui. A linha popular é uma linha de chumbo de abolo, é uma linha de chumbo de cabeça redonda e todos eles praticamente tem o mesmo comprimento. Tanto de 18, 19, 20 e 21. Todos eles tem o mesmo comprimento. O que muda é a cabeça do chumbo, às vezes um tem a cabeça mais arredondadinha, outro tem a cabeça um pouquinho mais pontuda. Mas o comprimento geralmente são iguais e mudam os pesos. Vamos falar desse agrupamento aqui com um cano de 24 polegadas, porque esses 3 chumbos saíram aqui mais abertos. Esses 3 chumbos pegaram mais lateralmente, abriu mais. É muito simples de explicar. O teste foi feito do jeito que veio o saquinho. Do jeito que eu recebi aqui o chumbo SPOP 21 grams. Da maneira que eu recebi, coloquei na árvore e peguei os espaços. Ok? Da mesma maneira que eu recebo. Porém, a linha popular, ele tem diferenças de peso dentro do mesmo saquinho. Então, se você pegar aqui o chumbo SPOP 21 grams, eu encontrei chumbo de 18 grams, 19 grams, 21 grams e de 23 grams. Dentro do saquinho de 100 chumbos, eu encontrei 4 pesos. Isso significa esse agrupamento aberto aqui. Bem provável que esses outros chumbos aqui, esses outros espagos abertos aqui, ou são chumbos mais leves ou são chumbos mais pesados. Há uma diferença de peso. Mas isso não desabona o chumbo. Porque, na verdade, se você fizer uma seleção de peso, se você dividir em peso, dentro de um saquinho você vai ter 4 tipos de peso. Isso é legal. Por que é legal? Porque você consegue determinar qual é o melhor peso para a sua arma. Vamos dar só um exemplo básico. Se você fez uma seleção prévia de 4 pesos aqui, se falam de 4 pesos, você pode começar a atirar com o mais leve. Você começa a atirar com o mais leve, depois pular com o médio e até o máximo. E você ainda vai saber qual chumbo agrupa melhor com o seu cano. Cleverson, por que você não fez com o cano que atira chumbo normal? Ou seja, o cano de 5.4. Por que eu não tenho cano de 24 polegadas, tá? Eu só tenho o de 12, que é normal. Então, na hora que chegar, eu vou receber um cano de 24 polegadas, um cano normal, e vou fazer novamente o teste para vocês com os mesmos chumbos. A vantagem disso, tá? A vantagem de ter dentro de um saquinho vários pesos. Se você desejar selecionar, é que você consegue melhorar muito esse agrupamento aqui. Você consegue fechar ainda mais esse agrupamento aqui. Porque se você tiver chumbos do mesmo peso, você vai simplesmente fechar o agrupamento. Porque se você prestar atenção, aqui nesse agrupamento de 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros, tem mais de 10 tilos aqui, eu acho. Eu acho que tem mais de 10 tilos aqui. Não vão ter certo não, mas deve ter mais de 10 tilos. Ele só foi agrupamento, porque eu já parei de selecionar o chumbo na hora que eu estava catando. Então, eu ia lá, pegava o chumbo, dava uma olhadinha no chumbo. Ah, esse aqui deve ter mais peso, pãe, colocava. Então, eu fiz um pré-selecionamento visual. Eu fiz uma seleção visual. Do jeito que eu pegava do montinho, olhava, falava assim, esse aqui tem mais ou menos peso, colocava e começou a fazer esse agrupamento. Depois começou a abrir, porque eu parei de selecionar. Ou seja, o que estava na mesa, eu pegava e colocava na carabina. Então, abriu o agrupamento. Com certeza, é por essa diferença de peso. Isso desabona o chumbo? Não, gente, desabona o chumbo, porque o chumbo é aquele chumbo que você compra para dar tiro à toa. Você não vai pegar uma arma dessa, por exemplo, e vai ficar dando tiro com chumbos de 80, 90 centavos. Você vai usar chumbos baratos, chumbos populares. Então, esse aqui, com a prévia seleção, se você fizer uma seleção visual, se você fizer uma seleção por peso, com certeza você vai ter um agrupamento muito bom. Muito bom. Vou falar agrupamento de competição, porque na verdade, chumbos populares não é feito para competição. Chumbos populares foi feito para você atirar à toa. Ou seja, para você atirar em latinha, para você acertar tampinha de garrafa, para você emprestar para o seu amigo, ou mesmo quando o seu amigo vier atirar para você, você deixar ele atirar à vontade, você não vai colocar um chumbo pesado de 80 centavos, um real, ou mesmo chumbos de 60 centavos para ele atirar a toa. Se você der 10 tiros com chumbo de 80 centavos, quanto que vai dar? Ele vai gastar 8 reais. Um chumbo de 80 centavos vai gastar 8 reais em 10 tiros. Nesse daqui, não. Com um chumbo popular desse, vai ficar baratinho para você atirar. Então, a linha popular veio para sofrer uma necessidade dos canos que atiram o slug, ou seja, os canos mais grossos, você ter um chumbo que entre justo nele e você tenha uma precisão aceitável. O que é uma precisão aceitável, pessoal? Precisão aceitável é 1 polegada em 10 metros. Essa é a precisão aceitável. Claro que se você fizer a menos de 1 polegada, melhor ainda, porque apoiado é fácil de atirar. Apoiado, escorado, no estativo, quando eu faço isso aqui, é fácil de atirar. Eu quero ver a pessoa atirar em pé a 10 metros e fazer um agrupamento, por exemplo, de 1 centímetro. É muito difícil, não é fácil. E as armas de PCP, de um modo geral, elas são pesadas. Essa arma, do jeito que ela está aqui hoje, ela pesa 4,5 kg. Pode parecer que é pouco? Não é. A hora que você está atirando, depois de uns 20, 30 disparos, ela começa a pesar. A caçadora leve, com o cilindro nacional e o cano de 12 polegadas, ela pesa 3 kg. Ela pesa 3 kg, com a ação do negro, com a configuração, é mais leve. E como ela tem um balanceamento melhor, ela é melhor ainda para você tirar em pé. Mas a grande realidade é, o teste parado, o teste instativo, o teste que nós fazemos aqui para verificar agrupamento, é para testar o chumbo e testar a arma se são compatíveis. No campo é outra história. No campo é outra história. Às vezes no campo você pode ter o melhor chumbo do mundo. Se você não tiver o controle perfeito da sua arma, com certeza você vai errar. O conjunto de chumbo, cano, arma e atirador tem que ser perfeito no uso ao campo. Porque não é no campo, você não tem todo lugar para você ficar estourando, né? Então, está aí. Na minha opinião, o chumbo popular da linha POP, do 18 ao 21 grans, está aprovado, porque está dentro de uma polegada. Vocês podem ver que ele agrupa uma polegada. Então, está bom. É um chumbo para você atirar à toa, é um chumbo para você acertar em matinha, destruir tijolo e é baratinho. Está bom? Muito obrigado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto